Eu tenho E mais que, e mais que quando você é bom Só dou a mesma coisa F*** isso Não emoções E mais que quando você é bom Sempre tem um mistake Quando eu decidi vou passar Para mim mesmo não sai de com Cada bem me encomfé A vida quer dar asombra Um soldado com um bichão Quando a para-bas o que Escuta o ouro valorar Brinca todo em conspiração Com uma forma pontricena Sua custa não quer clavar Migo, pera-me imensa Nem perda-me fé Para mim mais pera-reconheça Se botar acto a roubeça Vê que pra usar mito com você Com ela abre e é way Um betaporto é game Não me cacha e bico é feio A vida é incrível De me recorrer no ataque da câmera E não tá impossível Se a ambição não chega na nada Essa que tá chise a ti Se reina da minha vida Somos um cava Que você viu um seagre Porque eu vou negra Pai ontem nada Mas que quando eu vou Assim anda o que é malo sou Se eu vivi a mim e tá a par Vindo um gai Quando eu estima a minha paz Quando eu crespo um dia Não tentei descansar Deve ser e não tentei relevante Echa pra lante e foco pra trás Mico irmão não tem tudo plan Mico irmão não tem tudo plan Mico irmão não tem tudo plan Se batiu um mistake Quando eu desistiu de uma paz Presse mim mesmo não se adicão Cada bem e com fé Em vida que te a sombra Um soldado com sua missão Com sua paz O que é isso que eu quero valorar Bringando tem conspiração Com uma forma contrita E nas o custa não quer clavar Ok Cada bem te reclamar Com muita custa overlap Pini papai de tempo back Passou uma birra louco back Cada bem que eu vou Feel some time Podem ganhar e me subir Com a preta Cada bem que me tem Fonte slide Podem ganhar e me busco Com o corpo estresse Mico tem esse feeling Back De nos prometre para Marrakech Fares piaque e hora Da me falta Que te a fila é set Love is not good Timmy back I feel com minutina back Brunch me também Torque e eu sou tipo Power Timmy Dess Grind me a rave A lanta mágina Grind me a rave Agora não está vacilando Vacilando conosco Traicionado para costas Mas ele acabou Posso viver Pundiceiro para Viva sempre quanto possível Sempre tem um mistake Quando eu desistiu de uma paz Presse mimês nos adicão Cada bem E com fé E me dá que dá Sombra Un soldat Com sua missão Cuida para Passo que Escuta Quero valorar Pringando-te em Conspiração Cuna forma Contrige Nasu Custa Enquer Glava E com sua missão E com sua missão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma